Elas brisam né pai, não tem jeito E o WhatsApp, tá como? Aí! Oh yeah, oh oh No WhatsApp tem uma ligação Dessa bandida eu tô meu coração E agora ela implora Um pouquinho de atenção No WhatsApp tem uma ligação Dessa bandida eu tô meu coração Agora ela implora Só um pouquinho de atenção Sou moleque maloque do nada, nós não tá brotando E as novinhas tá quebrada Fica tudo se jogando Sou moleque maloca do nada, nós não tá brotando As novinhas tá quebrada Fica tudo se jogando Elas brisam no pretinho Que sabem fazer gostoso Dizem que ama, tem saudade E quer me encontrar de novo Brisa no pretinho Que sabe fazer gostoso Dizem que ama, tem saudade E quer me encontrar de novo Brisa no pretinho Que sabe fazer gostoso Dizem que ama, tem saudade E quer me encontrar de novo Dizem que ama, tem saudade E quer me encontrar de novo Ama, tem saudade E quer me encontrar de novo Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo Logo levei do Riguinho foi queixando O menor tá pico Barulhando pecos E viola da favela No WhatsApp tem uma ligação Dessa bandida eu tô meu coração Agora ela implora Só um pouquinho de atenção Sou moleque maloca E do nada nós não tá brotando E as novinhas tá quebrada Fica tudo se jogando E as novinhas tá quebrada Fica tudo se jogando E as novinhas tá quebrada Fica tudo se jogando Elas brisa no pretinho Que sabe fazer gostoso Dizem que ama, tem saudade E quer me encontrar de novo Brisa no pretinho Que sabe fazer gostoso Dizem que ama, tem saudade E quer me encontrar de novo Brisa no pretinho Que sabe fazer gostoso Dizem que ama, tem saudade E quer me encontrar de novo Dizem que ama, tem saudade E quer me encontrar de novo Ama, dei saudade, quer me contar de novo Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo O WhatsApp deu uma ligação Essa bandida eu tomei o coração Agora ela embora Só um pouquinho de atenção Sou moleque maloca e do nada nós não tá brotando E as nove errada quebrada fica tudo se jogando Sou moleque maloca e do nada nós não tá brotando